Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposo Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Jurassic World Evolution 2 Eu ia falar Lego Jurassic World, né? Mas é o Jurassic World Evolution 2 Enfim, vamos lá galera, a gente ainda tem que alcançar ali os 400 mil de receita pra conseguir terminar essas missões aqui A receita vem através do número de visitantes e também o gastos deles aqui na ilha, né? Tanto pra ver os dinossauros quanto também no comércio, né? Negócio de hotel, a gente só tem um hotel pequeno, né? Inclusive, deixa eu ver aqui a administração da ilha, avaliação e tudo mais Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Atividade Visitantes, 878 de 1.222, que acho que deve ser o máximo, né? Aprovação, bem-estar, tá faltando oferecimento de abrigos A avaliação de alojamento está baixíssima O alojamento, na verdade, é que eu tenho que colocar mais mesmo, né? Vamos vir aqui em Visitantes O hotel grande já está disponível? Serviço grande, hotel grande não está disponível E não temos... Ah, é porque... peraí É porque os cientistas ainda estão descansando ali Vai dar pra fazer a pesquisa, galera Só um momentinho pra gente terminar ali o descanso deles 3, 2, 1, acho que foi Pronto Então, vamos voltar aqui, ó Eu preciso... cadê? Aqui, Visitantes Abrir o núcleo de pesquisa Já dá pra pesquisar o hotel grande Não, não dá Não dá porque os cientistas não têm as capacitações necessárias Então, vamos diminuir aqui Vamos fazer o seguinte Vem aqui no olhar administrativo da ilha A questão do abrigo está faltando Aliás, por que aqui está mais ou menos? Ah, é porque aquele ali está cobrindo esta área aqui também Então, tudo bem Vamos colocar aqui mais abrigo Não tem problema nenhum Fica aqui em Visitantes, né? Visitantes Abrigo de emergência Vou colocar um... Acho que mais pro lado de cá Vou colocar bem aqui Vou colocar aqui o caminho dele Caminho largo Muito bem Vou fazer também uma coisa que eu preciso Enquanto está ali construindo Que é treinar os funcionários, né? A gente aumentar aí o ponto deles Vai permitir a gente gastar um ponto a mais aqui Esse outro aqui desse lado Melhoria de eficiência Melhorias que podem ser aplicadas a construções Para aprimorar Sua eficiência de diversas formas Isso aqui é muito bom Mas eu preciso mais Acho que dos pontos dos funcionários no momento Então vamos começar aqui Essa pesquisa Dois cientistas já dá Muito bom E essa aqui não vai dar Aliás, dá pra cancelar Dá pra cancelar... Pera aí, galera Dá pra cancelar a tarefa, né? Não... Pera aí, meu filho Eu tô apertando tudo errado aqui Calma aí Desmarca isso aí Vem aqui Vamos colocar aqui Você É porque precisa de 5 E eu coloquei a mais Esse aqui ele tem 3 também de pontos ali No caso sobrando Talvez dê pra fazer mais uma pesquisa Que é essa aqui, ó Tá vendo? Então se a gente gerir bem aqui os cientistas Dá pra fazer as pesquisas aqui normalmente Beleza Coloquei ali pra fazer a pesquisa Enquanto isso tá gerando... Ah, deixa eu diminuir o tempo Já tá faltando combustível aqui Vamos carregar, por favor Enquanto isso Vamos ver aqui a questão do abrigo, ó Visualização administrativa da ilha Abrigo agora Eu acho que deve tá... Tá em 100% agora 100% Banheiro 96% Tá faltando banheiro Nesta área aqui de cima Então vamos aqui colocar um banheiro também Visitantes Banheirinho é este aqui E eu vou colocar justamente aqui Porque já vai cobrir acho que toda essa área aqui Pelo menos eu acho que sim, né? Vou colocar aqui o mais próximo Aliás, eu vou colocar aqui dentro desta área, né? Que tá sobrando aqui Precisamos adquirir mais terras Ah, isso parece muito preocupante Estamos superando o tamanho das instalações atuais O sucesso gera expansão Sim, mas tenha cuidado para não morder mais do que consegue mastigar O que não é um problema para os dinossauros Mas um recorrente para a humanidade Acho que vai ficar tudo bem, Dr. Malcolm O estado da Califórnia aprovou as licenças Estão tão entusiasmados quanto nós Com o sucesso do Jurassic Park San Diego Existem alguns requisitos Sim, como era de se esperar E sou eu quem esperaria Teremos que comprar o terreno E depois estaremos prontos para prosseguir Prontos para prosseguir? Para onde? Sabe, esse sempre foi um dos problemas Com esse tipo de paleontologia, não é? Não onde estamos, mas para onde vamos Porque é aí que você encontra o caos esperando Pacientemente Posso me comunicar agora? Pesquise o seguinte Expandir bordas do parque A gente, no caso, agora tem que expandir aquelas áreas aqui do parque No caso, tem essa área 1 Aliás, tem essa área aqui Aí tem esse 1 e 2 para a gente fazer Então tá, a gente teve ali já as nossas pesquisas Que estávamos fazendo já concluídas No caso, eu vou até gastar com os funcionários aqui Vamos lá Dá para aumentar 1 ponto para cada um Como eu estou fazendo mais pesquisas e pesquisas e pesquisas Eu acho que vou gastar tudo em logística deles Até porque depois, no final das contas, todo mundo vai ficar Com pontuação máxima, galera Vamos gastar todos aqui com logística Que a maioria das pesquisas é com logística Não sei se eu estou fazendo bem Talvez eu esteja fazendo errado, mas tudo bem Vamos ver aqui uma coisa que eu estava querendo ver também Que é para expandir mais funcionários Cadê... Centro de funcionários, cadê? Centro de controle Centro de expedição Centro de ciências Instalação paleomédica Centro de funcionários restrito Não, não está mais restrito Olha só, não está mais restrito não, galera Dá para colocar mais funcionários Vamos colocar mais funcionários aqui, meu filho Eu estou precisando de mais funcionários Vamos expandir o parque Vamos visualizar fazer mais pesquisas Enquanto tudo vai acontecendo Vamos aqui novamente na visualização da ilha Questão do banheiro quase Ficou 100% satisfeito Está faltando só esse meiozinho aqui Se eu colocar o banheiro aqui, provavelmente vai satisfazer, né? Questão agora aqui de distribuição dos visitantes Eles estão ficando aqui mais por aqui Porque aqui é onde tem as visualizações dos dinossauros Eu até ia falar de talvez colocar mais um negócio de observação aqui Mas vai diminuir a área dos dinossauros E o T-Rex acho que ele está na área mínima necessária para ele ficar bem, né? Serviços Serviços está faltando Serviço de comida aqui e serviço de comida ali no começo Serviço de bebida está faltando totalmente aqui Serviço de compras também está faltando totalmente aqui Então no caso Vamos lá, já expandiu ali os funcionários Deixa eu contratar mais deles Espera aí Aqui, ó Cientistas Dá para contratar mais dois Vamos contratar Vamos contratar Deixe-me ver Você que tem uma pontuação boa em genética Que a gente provavelmente vai precisar de alguém assim E você tem uma pontuação bem equilibrada, né? Você também Na verdade que a sua pontuação está melhor do que a dela Ó, o que está mais equilibrado aqui para fazer um bocado de coisa É esse aqui, ó É o Jacob Muito bem Ahn... Tá, a gente tem que fazer a pesquisa de expandir as bordas do parque Então vamos vir aqui em pesquisa Vamos ver como é que faz isso aí Porque eu não sei como é que faz não, tá? Ah, o jogo já marcou ali para a gente Então tá, vamos começar essa pesquisa Precisa de cinco de conhecimento Podemos colocar você E alguém que tiver apenas um de conhecimento Colocar você porque você não está com cansaço nenhum Prontinho Enquanto isso, melhorias de eficiência Melhorias podem ser aplicadas a construções Tudo bem Melhoria de custo Melhoria no tratamento de ferimentos Isso aqui já foi, né? Melhoria de funcionários Esse aqui é melhoria de cientista extra Isso aqui é interessante Precisa de nove de capacidade para fazer essa pesquisa Muito bem Eu acho que agora os outros cientistas sobraram Não dá para fazer pesquisa mais Aliás, dá para fazer, sim Então tá, vamos manter as pesquisas aí Enquanto eu vou continuando aqui Deixando esse parque satisfeito Tá faltando serviço Cadê? Serviço de bebida, se eu não me engano Aliás, tá faltando todos os serviços aqui, né? Não, minto Faltando serviço de bebida Serviço de bebida Deixa eu ver como é que eu vou fazer você Eu só não sei porque não está dando para colocar ali, né? Exatamente do lado, mas tudo bem Vamos colocar aqui, serviço de bebida Configurar Ah não, mas... É uma medida de como o parque e você estão indo Estamos fazendo um progresso contínuo Mas ainda precisamos de mais dinossauros Uma maneira de chegar lá É aumentando a porcentagem do genoma de um dinossauro Garanta que os cientistas façam isso Não se esqueça de conferir o centro de expedições Deve ser um local movimentado E repleto de novidades para serem descobertas Claro que queremos que todos visitem os dinossauros Mas também queremos monitorar tipos específicos de visitantes Que podem afetar nossas avaliações Lembre-se de manter o foco em nossa avaliação do parque É isso que eu estou tentando fazer, tá? Ah, o público daqui Público de luz está faltando aventura, né? Eu tenho que colocar negócio de aventura aqui também, galera Eu vou colocar para atender os públicos dali Eu vou colocar... Deixa eu ver... Raspadinha de gelo Vamos colocar aqui a exibição de esqueleto Vai atingir ali os públicos necessários Fonte E só por enquanto Já ficou ali no... No satisfatório, né? Aqui também vamos atender a este público Aqui está vendendo... Quase o exato que o público deseja aqui Vamos vender... Brinquedo de pelúcia Não... Tempestade é caminho Espera aí Espera aí Vamos abrir aqui todos os abrigos Já tem dinossauro machucado por conta da tempestade As cercas provavelmente não vão dar conta Eu não sei se eles vão ficar nervosos aqui durante a tempestade Os tiranossauro rex Como são gratos, dificilmente vão quebrar a cerca, né? O tamanho deles eles vão quebrar a cerca Mas o T-Rex Se ele ficar nervosão, ele vai quebrar a cerca Então isso não é bom Ah... O que eu estava vendo aqui mesmo? Ah, eu estava configurando aqui A lojinha, né? Olha, esse aí talvez seja a melhor venda que vai ter aqui Porque se eu mudar aqui Vai mudar para o público... Não, se bem que esse aqui está melhor Camisetas Camisetas não vai agradar o público de luxo Mas não tem problema Exibição de esqueleto E a fonte Que vai atrair a galera aí para esse comércio, né? Aqui fica faltando acho que talvez só comida Negócio de serviços Comida Ó Aqui está atendendo tudo Está atendendo tudo Só está faltando uma comidinha aqui no meio E aqui também Por alguma razão Aqui no começo também não tem Né? Colocar aqui mais um serviço Serviço médio Serviço dessa vez de comida Colocar até um pouquinho mais para cá Quem sabe ele ajuda ali Essa partezinha A ficar azul também Ou se não Espera aí Estou pensando aqui em uma ideia nova Não, acho que não vai ficar bom não É que eu ia tentar criar um caminho aqui Colocar para cá Mas é melhor não Vamos colocar aqui mesmo Configurar O público daqui é o mesmo público Que está circulando no parque inteiro Vou colocar buffet vegano Vamos colocar Coisas diferentes também Né? Para não ficar sempre a mesma coisa Área de jogos Cabine de fotos Não, se bem que Espera aí galera É melhor esperar Para ver se vai dar certo ou não Né? Vou colocar aqui na velocidade normal E vamos monitorar agora Os dinossauros aqui Que ficam nervosos com as tempestades Tirar o anossauro rex Já se machucou O... O triceratops também Por enquanto Parece que não tem Construções danificadas Por enquanto É uma tempestade de areia, né? Parece ser uma tempestade de areia Pelo menos Aqui está sem caminho Pronto, conectei ali o caminho Olha, por enquanto Está tudo bem aqui nessa tempestade Por enquanto Enquanto isso tudo acontece Deixa eu vir aqui na expedição E ela falou algo que realmente é verdade Eu preciso estar movimentando A expedição Para ter sempre novos genomas Dos dinossauros Para estar incubando novos dinossauros E tudo mais Deixa eu ver do lado de cá O que a gente tem aqui Raptores Raptores são bem chatinhos, né? Aqui Compsognato Que a gente já tem ali alguns Mas nós não temos o genoma dele, né? Parasauro lofo E celófise Dilofossauro Eu acho que vou pesquisar o parasauro lofo, viu? Deixa eu ver se tem mais algum dinossauro Que dá para a gente incubar Aliás Não temos o genoma De quase nenhum dinossauro Cientista extra Foi desbloqueado Deixa eu ver se tem fósseis aqui Para a gente extrair Tem fósseis para extrair, galera Trodonte ali, ó Nem tinha visto Deixa eu vender Vender Pronto, vamos lá Vamos pegar aqui o do Trodonte Para conseguir fazer a extração, né? Tinha mais alguma pesquisa aqui Ah, pesquisa dos Carnívoros Dá para fazer? Não, ainda não Pesquisa dos Herbívoros Com armadura Dá para fazer pesquisa aqui, ó Pronto, vamos colocar vocês Pesquisa dos Herbívoros grandes e médios Também não dá para fazer E pesquisa dos Herbívoros Pequenos Também não dá para fazer Sem problemas Melhoria aqui, ó Vamos fazer essa pesquisa Enquanto tudo vai acontecendo A gente vai fazendo pesquisa, né? Esperar essa tempestade passar Tem alguém que está com saúde baixa aqui É o Tiranossauro Está ferido Vou ter que sedar ele Para levar ele para tratamento Pronto, já passou Aliás, espera aí Deixar aqui rápido Já ficar com a equipe de transporte Apostos Você vê que precisa do cientista ali É, não vai dar muito certo agora, não Volto aqui rapidinho Ah, uma coisa que eu tinha pesquisado também Espera aí Eu sempre desvio o pensamento, né? Hotel pequeno Hotel Ah, eu ainda não fiz Achei que eu tinha feito já Não fiz, galera Melhoria dos funcionários Eu tinha feito alguma melhoria Espera aí Melhoria aqui Espera aí Aqui Velocidade do centro de funcionário Diminui o tempo de descanso Isso é muito bom Melhorias Ganhos melhorados Cientista extra aqui para fazer A extração Não, não é o que eu quero Então eu não vou Colocar nada Aqui também tem Velocidade do descanso Dos funcionários Avaliação em lucro Diminuiu em 72% Esse mês É claro Com os abrigos fechados ali Fica ruim, né? Não tem melhoria Para esse tipo de construção Novo genoma disponível Que é o do Trodonte Espera aí Que a gente já vai ver isso aí Capacidade de extração Armazamento de fósseis Cientista extra Eu vou colocar Capacidade de extração Por enquanto, pelo menos Aqui é o da guarda Scanner avançado Aqui é o dos médicos Tratamento mais rápido Tratamento mais barato Cientista extra Tratamento mais rápido Esse aqui Dá para colocar Comportamentos adicionais Equipamento avançado Garante o sucesso da síntese Crescimento acelerado E genética mais barata Esse aqui é Compartimentos adicionais Eu vou colocar Crescimento acelerado O Tiranossauro Que estava machucado Cadê ele? Ele ainda está sedado ali, galera Agora que tem cientista disponível Vamos levar ele Para o tratamento Pronto Vai precisar de três cientistas Para fazer o tratamento Deixa eu ver o que mais Aqui que dá para melhorar Esse aqui também Dá para melhorar Scanner avançado E Agora que a gente tem O genoma do Trodonte Vamos gerar o Trodonte Trodonte é um carnívoro Vida curta Informa com sede A chance de características dele E aqui no caso É o que ele gosta Água 17% Espaço dele Aberto Eu acho que é grande 86% Eu acho que é grande Presa População mínima 4 Ele gosta do necrófago Que vocês disseram Que é o comsognato E não gosta de carnívoro Carnívoro não gosta de carnívoro, né? Bom Eu não sei se ele vai precisar De um espaço grande ou não E eu não sei se eu dou Esse espaço para ele, galera Essa é a questão Vou fazer o seguinte Deixa eu ver se dá para mandar Mais um aqui Parasaurolofo Paxefalossauro Eita, nós É que eu queria O Parasaurolofo Mas acho que não tem Fóssil suficiente dele Para gerar ele Para vender Vamos ver, né? Vamos testar Colocar você 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 Na verdade Vai dar sim Você Dá para quase colocar tudo Vai para 8% 71% Interessante, galera Vou colocar aqui Vou colocar aqui, ó O espaço extra Ajuda bastante Eu não sabia disso, não Dá para extrair um monte De uma vez Isso é muito bom Tem um cientista Que está cansado ali Vou colocar aí Para descansar Visualiza Cientista Você vai descansar E vamos ver E vamos ver se sobrou Algum cientista Para incubar Muito, muito, muito Muito rápido, galera Estou impressionado Eu estou Severas impressionado O Triceratops Estava aqui machucado Acho que ele Se curou sozinho Porque não precisou De mais ninguém, não E os cientistas Estão quase todos Já disponíveis Foi Já estão todos disponíveis Vamos agora incubar Parasaurolofo Vamos precisar De você E De você E vamos ver Se sobra aqui Para incubar o Trodonte Também Incluir os dois, né Tem uma cientista ali Que está cansada Vou colocar ela Para descansar Enquanto isso Prontinho Expedição 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 Importantíssima Cadê? Aqui no caso É o Celophise Vamos pegar você Um só Já dá Síntese Foi concluída Dos dois Dá para colocar Dois ovos Do Parasaurolofo Pronto E do Trodonte Dá para colocar Vários ovos De uma vez A população Mínima É quatro A gente vai Ter um monte Pronto Agora guardar Aqui Tudo isso Acontecer Deixa eu ver O que vai acabar Mais rápido Não Se bem que Não vai dar Muito certo Não Bom Vou ter Que esperar E vai concluir Pronto Concluiu tudo A incubação Pesquisa Extração De fóssil E tudo mais Já dá Já dá para liberar O Parasaurolofo E é isso que eu vou fazer A gente vai liberar Por transporte aéreo Como essa cela aqui Ainda Está ali com os herbívoros A gente vai manter ali A velocidade A velocidade Ainda está acelerada Vou diminuir A velocidade Aqui galera Porque eu quero mandar Mais expedição Aqui Até porque Liberou mais Dinossauros Para a gente pesquisar Xasmossauro Deixa eu ver Maiassauro Triossauro Deixa eu ver Aqui nos outros Continentes Tem mais alguma coisa Aqui embaixo Tem o Carnotauro Eu quero um Carnotauro Eu quero um Carnotauro Vamos lá Que eu quero um Carnotauro Agora Nesse negócio Bora colocar a cientista Ali para descansar Tem mais uma Que está cansada Aliás tem dois Esse ali já está descansando Beleza Fósseis Deixa eu ver se sobrou Alguém aqui Para fazer a extração De fósseis Isso aqui é Para vender Para vender E só Vamos lá Fóssil Extração de fóssil Do genoma Aqui Do Celófise Vamos aqui Com você Com você Estruti Estruti Mimo Estruti Mimo Vai para quase O 100% Só você Sozinho Já consegue Dar conta Dessa tarefa Amiguinho Muito bem Vamos esperar Que todas essas coisas Acontecerem Mais uma vez Muito bem galera Concluiu ali A expedição Com o genoma Do Os fósseis Retirados Do Carnotauro Deixa eu vender Deixa eu vender Vender E vamos lá Vamos ver se vai dar Para gerar aqui Um Carnotauro 53% Vai 65% 71% 76% Eu acho que vai dar Carnotauro Hoje Vamos lá Esperar aqui Já está com velocidade Acelerada Tinha alguma coisa Que eu precisava fazer Eu acabei esquecendo Galera Vou colocar aqui Mais um cientista Para descansar Ah Sim Lembrei Deixa eu diminuir Até o tempo Aqui A gente tem que colocar Coisas de aventura Eu não tinha colocado Nada de aventura Aqui galera Aliás tem que pesquisar Porque tem que colocar Esses passeios Aqui do parque Que é negócio de aventura Esse aqui é atração De visitantes Antes de construir isso Você deve pesquisá-lo Primeiro Isso aqui no caso Eleva Tudo Todas as coisas Então tá bom Daqui a pouco eu vejo Vamos lá Temos aqui O passeio Plataforma grande Observação E atração de visitantes Para a gente Pesquisar No caso eu quero pesquisar O passeio Que vai atrair A galera Com público Ali Interesse de aventura Vou ver se dá para pesquisar Também Essa atração De visitantes Dá para pesquisar Também Precisamos de pouco Conhecimento para isso E o Plataforma Também dá Já dá para pesquisar Todos os negócios Aqui dos visitantes Vou esperar agora A extração Do Genoma Do Carnotauro E também essas pesquisas Serem concluídas Pronto Tá acabando ali Genoma Do Carnotauro A gente vai gerar Um Carnotauro E as pesquisas Estão sendo concluídas Também Vamos lá Carnotauro Eu ainda não liberei o outro Porque eu vou liberar só depois Tá Carnotauro Meu amigo Carnotauro Espaço aberto 48% Presa Tem que ter presa Areia Ele gosta de areia Água Não muito População mínima Ele precisa de pelo menos Dois Interessante E ele gosta de alguns Dinossauros carnívoros O que é diferenciado Também Ele gosta do Majungasauro Que a gente já teve ele Na história do Jurassic Park O Albertossauro Que é o nome engraçado O Necrófago Que é o Compsognato E não gosta Por alguma razão De carnívoro Sendo que ele gosta de carnívoro Isso é uma coisa que eu nunca vou entender Vamos colocar aqui Aliás Será que ele pode ser o primeiro Com genoma modificado? Eu nunca modifiquei aqui O genoma de nenhum deles Cor da pele Vale da morte Dá pra gente colocar aqui Deixa eu ver O quanto vai diminuir De chance dele Ou não diminui nada Não diminui nada? Como assim? E a cor da pele Eu vou deixar a cor da pele original Vai, eu não vou mexer aqui No genoma ainda não Até porque eu nem sei Se dá pra mexer ou não Vamos lá Vamos colocar você E você pra essa tarefa Uma tarefa importantíssima Pra gente gerar aí Os nossos carnotauros Como concluir a pesquisa Deixa eu ver aqui uma coisa Reduziu o tempo Rex O seu espaço Tá É, o espaço Galera O espaço tá praticamente No máximo ali No mínimo do máximo Pra ele ficar contente Pra eu colocar aqui O negócio de aventura Precisaria alargar aqui Esse caminho pro lado Aqui, ó Deixa eu ver se é possível Fazer uma gambiarra aqui Pra conseguir colocar Esse negócio de aventura Aqui, galera Ó, tipo Puxar o caminho pra cá Não, vai ficar colado Ali vai ficar um negócio estranho Não gostei, não Não, não é pra ficar Nada colado ali, meu filho Aí, obrigado Puxar o caminho pra cá Aqui por trás Vai ficar bonito? Não Vai ficar bom? Não sei Vou puxar um pouquinho Mais pra cá Um pouquinho mais pra cá Mais ou menos reto Mais ou menos reto E pra cá Qual que é a intenção Aqui, meus amigos? Puxar essa grade Mais pra cá Pra colocar o negócio Do passeio de veículos Entendeu? Então vou tirar esse caminho Agora eles vão ser Obrigados a passar por aqui Ok Vamos colocar as cercas Vamos ter que colocar as cercas Já de nível Eu vou colocar de nível 2 Por enquanto Nível 3 Eu vou colocar depois Ah, peraí Peraí, peraí, peraí Antes de eu colocar ali Eu preciso colocar o negócio Do passeio Porque senão depois Fica difícil pra instalar, galera Então a gente vai ter que colocar agora Sem energia Peraí, meu filho Tá aqui, ó Pronto Vamos voltar aqui Pro que interessa Então, eu preciso colocar agora Porque senão depois Não dá pra colocar mais, galera Quer dizer Fica difícil Acho que eu vou colocar Do lado de cá Eu tava pensando Em colocar um pouquinho Mais pra lá Mas aqui vai precisar Atrair os visitantes Pra essa área aqui Então vou colocar aqui Eu espero que dê certo Não sei se eu coloquei colado Aliás, eu coloquei colado Demais Eu vou ter que destruir Eita Peraí, galera Eu coloquei colado demais Aí, no caso O que que acontece? Não dá pra colocar A circulação dos veículos Eu preciso deixar um espaço Aqui pra circular os veículos Aqui tá bom Vamos lá Agora sim Colocar a cerca Cerca de estágio 2 ali Colocar esse pedaço Pra cá Eu quero aproveitar Cada centímetro Possível aqui, né Obrigado E aqui a mesma coisa Cada centímetro Que for possível Aproveitar Eu vou gostar Fazer uma curvinha aqui Calma aí Calma aí Na verdade eu queria aqui No meio dos dois, né Tá bom Aí vai Bom, peraí Ainda não posso excluir Porque tá construindo ali Beleza, construiu Posso excluir agora o portão Essa parte Vai ficar um espaço maior Preciso colocar o portão de volta Porque senão vai ficar sem portão, né A área do portão não ficou muito boa, não Vou colocar o portão pra cá Vocês vão ser atendidos agora Por aquela Base ali, ó Transmissão Que é o relatório aqui do parque, né E agora eu preciso colocar o caminho Pra ligar isso aqui Dá um pouco de aventura Coloquei errado Mas já foi Agora editar o caminho Cabe? Visualização Não dá pra editar o caminho aqui não, meu amigo Como é que eu edito o caminho aqui? Voltar, renomear Construções Eu não entendo isso aqui, viu Não tá fazendo muito sentido Como é que eu vou editar o caminho desse troço? Nossa, aqui é uma galeria Ah, que bonito Eu coloquei uma galeria Ah, é por... Ha, ha Ha, ha, ha É por isso, né, raposo Você colocou uma galeria de observação Peraí, galera Pronto, voltou ao normal Bom, é praticamente o mesmo tamanho Mas não deu Vou ter que colocar aqui cerca Consertar esse troço Que eu fiz errado Que sou burro Pronto Calma aí Deixa eu construir ali Antes de eu sair demolindo, né Pronto Deixa eu ver agora o espaço que precisa E prestar atenção no que eu estou colocando Agora sim, né Agora sim, né Prontinho Bom, vou editar o caminho já, já Peraí Você vem pra cá Agora as cercas É, ficou bem colado ali Mas deu certo Ha, ha, ha Ficou bem colado Mas deu certo Olha lá Ha, ha, ha Agora dá pra excluir aqui Ha, ha, ha Pronto Ha, ha Ficou engraçado Ficou bem colado ali, galera Ha, ha, ha Vamos lá Trilho incompleto Deixa eu só terminar a construção Que a gente consegue editar o trilho Tá faltando energia Opa Tá faltando energia aqui, raposa Ah, e outra coisa Tá faltando aqui também Incubar os ovos de Carnotauro Limite de despesa ali, ó Caraca, eu nem tenho dinheiro pra gerar os Carnotauros que eu queria, né O mínimo é dois, então eu vou colocar dois, né Eu queria gerar quatro de uma vez, mas não tem dinheiro pra isso Vamos colocar vocês aqui, ó Pronto Vamos gerar meus Carnotauros Dinheiro tá acabando Ha, ha, ha Vamos lá editar aqui agora Ah, agora apareceu ali, ó Editar caminho, né Aqui é o passeio do parque Ponto de foto Como é que é interessante? Ponto de foto Portão Pista de passeio com concreto Pista de passeio Pista de passeio com concreto Tem diferença de valor? Não tem diferença de valor De valor, é a mesma coisa Vamos lá Vamos lá Vocês vão dar um passeio aqui dentro Da cela do Rex, cara Olha que privilégio Ou talvez não, né Talvez seja Muita loucura Eu não faria coisa dessa, não Eu sou medroso, galera Eu sou medroso Eu sou medroso Não tenho vergonha de admitir Que eu sou medrosão Vamos terminar a curva Pro lado de cá Agora vai ter que fazer Uma curva bem acentuada Aqui pra conseguir Virar esse carro E ele se estacionar ali Não, não deu Pera aí Pera aí, amiguinho Inclui aqui Caraca, pude Tão pouco, cara Como assim? Tá sem energia Em algum lugar Pera aí Deixa eu terminar o meu caminho Vamos, faz essa curva Não Pera aí Acho que eu vou fazer o seguinte Vou puxar pra cá E daqui eu puxo pra cá Não, não vai dar Pera aí Que esse caminho vai dar certo É difícil Aqui, exclui você Pega você Pronto Consegui Falei que ia dar certo Calma aí Que tá faltando energia aqui Tá faltando energia Em mais algum lugar Pera aí Onde? Aqui Pronto, galera Vamos lá Conseguimos colocar aqui O negócio de aventura Vai atrair o público de aventura Já atraiu bastante Público de aventura ali E agora Vamos aqui Liberar os nossos Carnotauros Liberar aqui Nessa cela específica Muito bem Enquanto tudo isso vai acontecendo A gente já aumentou ali também Alcança três estrelas na avaliação do parque Pra gente conseguir essas três estrelas aí A gente tem que novamente focar aqui nessas coisas Tá faltando abrigo de emergência aqui Banheiro também Tá faltando Serviços por enquanto Tá tudo bem, né? Aqui no caso É a lotação de visitantes Tá com superlotação ali Pra corrigir esse pequeno Probleminha da superlotação Dá pra terminar esse caminho aqui Pro lado de cá Pronto Assim eu acho que vai diminuir um pouquinho Essa superlotação ali Acho Tá? Deixa eu acelerar o tempo Que eu preciso ver aqui Se os Carnotauros vão ficar bem aqui Aliás ele gosta de areia, né? Deixou até diminuir um pouco Colocar já os itens básicos Por exemplo, água e areia Que ele quer, né? Colocar um lago bem grande aqui Não dá Porque ele vai ser depositado ali Sai daí, Carnotauro Sai daí Na verdade não dava Porque já tava com o negocinho ali Vamos aqui colocar Presa, né? Ele gosta de presa Negócio de observação é aqui, né? Colocar a presa pra cá Tá faltando areia Vou pintar tudo de areia aqui Pronto Pronto, pintei tudo de areia Colocar aqui agora Aquela guarita Colocar aqui no meio Designar aqui Guarda florestal Equipe médica E equipe de Captura Do helicóptero ali, né? Vamos esperar eles fazerem A varredura Eu acho que ele já tá indo lá fazer Pra gente saber se ele está feliz Ou não Aliás, já tá marcando, né? Já tá marcando Ele tá feliz A área tá de boa Água tá de boa Areia tá de boa Tá tudo tranquilo Carnotauro está feliz Carnotauro chegou No nosso Jurassic Park Pena que a noite Tá interdecendo aqui, né? Aí não dá pra ver ele direito Por conta da luz Esse aqui dá pra ver melhor Olha só Bonitinho, galera Bonitinho ele, né? E tem alguém aqui Que tá doente Doença diagnosticada Não diagnosticada, né? Gripe aviar Eita, nossa Isso aí não é legal Galera, vamos resolver Esse problema da doença No próximo vídeo Esse aqui vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue aí Nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu